Você pensa em votar a política? Não. Política está encerrada na minha vida, claro. E não é por desgosto, nem mágoa, nem ressentimento, nem ódio. Absolutamente, até porque eu aprendi o valor da política e a importância dela. Não há democracia sem política. Certa ou errada, a democracia precisa da política. E é melhor ter a democracia com seus erros do que ter a ditadura com as suas imposturas e com a forma dura que é um regime ditatorial, que é abominável. É algo que nós não devemos ter nunca mais aqui no Brasil. Então eu defendo a vida política, defendo os que querem participar da política, mas eu virei essa página. A vida privada, um pouco de bom senso, um pouco de maturidade, no meu caso, me permitiu virar essa página da política. Eu vivi seis anos na vida pública, claro. Venci todas as eleições que disputei. Concluí bem o meu período. Tive as minhas contas aprovadas pelos tribunais de contas do município de São Paulo, do Estado, pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa, que são dois órgãos que aprovam as contas de prefeitos e governadores. Não fui condenado em nenhum processo, não tive nenhuma condenação. E fizemos governos que as pessoas se lembram positivamente do que realizamos para o bem da cidade de São Paulo. É só olhar os parques públicos, é só olhar os programas de privatização que fizemos, do Parque Embi, do nosso querido Parque Embu, das iniciativas de valorização da cidade, resgate da beleza e da proteção, o atendimento que demos aos mais pobres, as pessoas em situação de rua. Zeramos o déficit de creches em São Paulo. Zeramos o déficit de exames de saúde com corujão. Lembra-se? Em dois meses, zeramos. Quase um milhão de pessoas esperando para fazer exames. Em dois meses, nós zeramos. Fizemos exames para um milhão de pessoas. Um fenômeno nacional que depois se repetiu com o mesmo corujão em outras capitais brasileiras. A nível do Estado, limpamos o Rio Pinheiros. Recompusemos, refizemos o Museu do Ipiranga. Fizemos duas mil escolas de tempo integral, oito horas de aula a dia. Cinco refeições para as crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Fizemos o maior programa habitacional da história de São Paulo, sem dinheiro do governo federal, só do governo do Estado de São Paulo. Fizemos uma transformação no agronegócio, que é de uma pujança no Estado de São Paulo. A gente não lembra, mas o interior do Estado de São Paulo é pujante no agro. Nós fizemos um trabalho transformador no agro brasileiro, sem ofender, sem machucar o meio ambiente. Ou seja, e um governo também liberal, fizemos concessões, fechamos dez estatais que davam prejuízo. Fizemos concessões de todos os parques públicos, zoológicos, jardim botânico, o Parque Vila Lobos, no âmbito municipal o Parque do Ibirapuera. Melhoramos a vida das pessoas e a qualidade de vida, principalmente atendendo os mais pobres e mais humildes. Mas é um período encerrado da minha vida. Agora, a vida privada, a minha família, os meus amigos, o poder viver, o poder conviver também. Eu já comentei com você que eu amo os animais, então tenho o privilégio de poder morar numa casa com dez cachorros, posso ouvir os passarinhos de manhã, posso cuidar da horta da minha casa, cuidar das plantas e trabalhar, que é o que eu gosto de fazer. Houve alguma privatização que faltou fazer e houve alguma que você talvez não devesse ter feito? Não, fizemos todas que deveríamos ter feito, mas uma nós tivemos que ceder à Assembleia Legislativa de São Paulo para não comprometer as demais, que foi a FURP, a Fundação do Remédio Popular, que continua existindo como autarquia, a meu ver, absolutamente desnecessária. Mas o embate na Assembleia era tal, capitaneado por dois parlamentares, que eu não vou aqui citar o nome, que se nós mantivéssemos a decisão de privatizar a FURP, talvez prejudicássemos toda a reforma fiscal que nós conquistamos e a venda de dez estatais. Mas a FURP, fica aqui a dica para o governador Tarcísio Gomes de Freitas, deve ser privatizada, não tem a menor utilidade. Ela produz remédios populares mais caros do que a indústria produz. A indústria produz remédios mais baratos do que a fundação criada para produzir o remédio popular, que de popular não tem nada. Então, era uma inutilidade. O único arrependimento não ter fechado a FURP.